Vamos trazer mais umas informações aqui no vídeo de hoje o seguinte, eu queria só complementar algumas coisinhas a respeito do Javali Dourado, a primeira delas é o seguinte, a questão da resistência dele para correr, ele é a mais lenta, de todas as montarias da DLC Nova ele é a mais lenta, então ele não aguenta correr muito tempo, correr, não é cavalgar não, correr, segundo velocidade dele é bastante baixa, provavelmente não, é a mais baixa de todas, ele como eu disse a maneira dele descansar e recuperar o fôlego é você fazendo ele fuçar, enfiar o focinho e as prisas debaixo da terra, ele recupera, então se por um lado ele é muito devagar e ele cansa muito rápido, ele também descansa rápido, ele também descansa rápido e é fácil para ele recuperar o fôlego, então uma coisa compensa a outra, e a habilidade dele como eu disse, ele escava moedas, ele dá uma escavada nas moedas, ele pode encontrar moedas enterradas e ele também ele dá um buff para as fazendas, eu esqueci de falar isso para vocês, se vocês passarem com ele, eu não me lembro se ele tem que correr na hora que ele estiver passando na fazenda, você tem que fazer ele correr, ou se você para com ele na fazenda e pede para ele dar aquela focinhada no chão, é uma dessas duas coisas, aí ele dá um buff para a fazenda, ele dá um buffzinho lá na fazenda, beleza? E eu vou apresentar para vocês a nova montaria, o grande lobo da mitologia dos vikings, mitologia nórdica, conhecido como Fenrir, quem está jogando assassinos de Valhalla e tem uma hora que você tem que enfrentar o Fenrir, o grande lobo, e vamos passar aqui as informações sobre o grande lobo, primeiro a questão da resistência dele é um pouquinho acima da média, um pouquinho acima da média, então na questão de ficar muito tempo correndo, você tira a média das montarias e ele é um pouco acima, a velocidade dele é rápida, acho que de todas as montarias disponíveis na DLC ele é o mais rápido e ele descansa, ele recupera o fôlego dele uivando para a lua, beleza? E a habilidade dele é que ele ataca, você pode mandar ele atacar, ele pode atacar, se eu não me engano ele pode atacar os monstrinhos, mas eu não tentei ainda, eu já tentei atacar os coelhos, os esquilos e tentei atacar os servos e ele atacou, e ele matou e me deu as moedas pelo ataque. Na hora que você está perto de arqueiros, dentro por exemplo do seu assentamento e você acha que você, acha que você tem que estar parado perto deles e dar um pique, sair correndo, ele dá um buff defensivo para todo mundo que estiver perto, todo mundo ganha um um poder a mais, um extra, e aí você pode, enfim, aí você ganha aí uma uma defesa a mais, né? Você dá uma habilidadezinha temporária a mais para os seus arqueiros e para aqueles que estiverem defendendo a sua, o seu assentamento, seu reinado, pode ser o reserro, que também, pode ser os construtores, né? Quando você paga uma moedinha naquela estátua, um construtor junto com um arqueiro ou dois vão para o lado de fora e ficam ali resistindo bravamente, defendendo a muralha. Então, enfim, todo mundo que está defendendo o seu assentamento vai ganhar um buff. Tranquilo? Vídeozinho bem rápido aqui só para falar essas coisas para vocês. Eu vou, ó, saiu um monte de trailer legal, muito trailer legal de jogo, trailer novo de jogo que a gente já conhece e trailer de jogos que a gente ainda não sabia que vão, enfim, que foram divulgados na na Game Awards. Aí eu vou trazer aqui os trailers para a gente, para apresentar para quem não viu, né? apresentar e comentar um pouquinho, beleza? Muita coisa boa. Pessoal, é isso por enquanto. Um abração para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.